Olá, meu nome é Ludiana e eu sou diretora de pesquisa da Unicesumar. Estou aqui para dizer a vocês que estão abertas as inscrições para aqueles que queiram participar do Programa de Iniciação Científica, o PIC. Este é um programa que dispõe de bolsas-prêmios para a realização de projetos científicos com o objetivo de estimular a pesquisa na graduação. Este programa pretende contemplar todos os cursos de graduação consolidados na IES para todos os campos da Unicesumar e também para a modalidade em AD. Este ano serão ofertadas 204 bolsas-prêmios no valor de R$ 130,00. Essas bolsas serão depositadas mensalmente por um período de 8 meses para o acadêmico indicado no projeto de iniciação científica. Logo, a vigência dos projetos deverá ser de 8 meses, começando em maio e terminando em dezembro deste ano. Este é um programa mais flexível, mais abrangente, possibilitando inclusive a participação de acadêmicos que possuem vínculo empregatício. Entre outros requisitos, o participante deve estar matriculado, frequentando regularmente um curso de graduação, na modalidade presencial ou à distância. E ele está direcionado para estudantes a partir do segundo ano, para os cursos anuais, a partir do segundo semestre, para os cursos semestrais ou a partir do terceiro módulo para os cursos em AD. É importante salientar que cada curso terá a oportunidade de receber pelo menos duas bolsas-prêmio. A última data para o envio dos projetos para o PIC é no dia 30 de março. Você deve elaborar o projeto, preencher todos os dados do formulário e enviar para o seu orientador, aprová-lo e postá-lo no nosso sistema eletrônico, que está disponível na página da diretoria de pesquisa. Se você quiser saber mais, todas as informações estão disponíveis em nossos sites e regulamentos, no endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela. Você ainda pode ter algumas dúvidas, por exemplo, como consigo um orientador? Se eu sou um bolsista para a União Fies, eu posso acumular essa bolsa também? Essas e outras dúvidas podem ser esclarecidas por meio da nossa página na opção FAC Perguntas Frequentes. Então, acesse e consulte. Tenha o hábito de entrar em nossa página virtual e aproveite as oportunidades. Venha fazer parte dessa comunidade você também. Venha ser um participante dos programas de iniciação científica da Unicesumar. Venha ser um participante dos programas de iniciação científica da União Fies.